Estamos de volta com o seu Balanço Geral e agora chega o momento de saber alguns dos destaques do portal A8SE. É hora do A8 no BG, as informações com a Luciana Góes. Bom dia, Luciana. Olá, bom dia. Uma ótima terça-feira para você. A partir de amanhã, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, SMTT, vai realizar uma blitz educativa com foco nos motociclistas. Segundo a SMTT, o objetivo é fortalecer as ações preventivas e aumentar a segurança no trânsito. E a Secretaria Municipal da Fazenda aqui de Aracaju voltou com atendimento até as 4 horas da tarde. Quem deseja ter acesso ao serviço tem que fazer o agendamento prévio, viu? Você pode fazer através do site fazenda.aracaju.se.gov.br. Vou repetir para você. Fazenda.aracaju.se.gov.br. Acompanhe ainda no portal A8SE a previsão do tempo. Adianto, tem possibilidade de chuva, viu? Amanhã eu volto com outros destaques. Até lá. Obrigada, Luciana, pelas informações. Você pode acessar o portal A8SE pelo seu aparelho celular. Também aí em deslocamento para o seu trabalho, no seu ambiente do trabalho, vai lá, acessa o portal A8SE e se atualiza. Desde bem cedinho essas informações sendo atualizadas para você. Lá você também tem a oportunidade de rever várias edições do Balanço Geral Amanhã que já exibimos. Você cochilou, dormiu, não conseguiu acompanhar o Balanço Geral Amanhã. Vai lá, reportagens, entrevistas, tudo no portal A8. Como também outros programas e noticiários da emissora.